Salve Maria, salve José. Esse não é o tio Charlie? Quando eu li esse título eu achei um pouco estranho. Mas depois eu vi que milagre maravilhoso do Padre Pio. Um baita milagre. Na verdade sim, são tantas coisas impressionantes e extraordinárias que você fala, nossa, só o Padre Pio mesmo. Só o Padre Pio. Confira essa história que foi retirada do livro da edição da Biblioteca Católica Padre Pio, A História Definitiva. Um belíssimo livro. E também se você gosta mais de conhecer e saber sobre o Padre Pio também recomendo o meu livro, o meu e-book para conhecer e amar o Padre Pio. Eu deixo aqui embaixo o link na descrição um livro com muitos e muitos milagres com muitas e muitas graças do Padre Pio com muitos prodígios, muitas orações, muitas devoções tudo sobre o Padre Pio. Com certeza você vai conhecer e vai amar mais o Padre Pio com esse livrinho. O link está aqui embaixo na descrição. Vamos ver então essa história. Este não é o Tio Charlie? Peço antes só que você se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Se você gostou, curta. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem as maravilhas do Padre Pio. E clique no sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos do canal. Essa história aconteceu com Paul Walsh, um estudante de 17 anos no Colégio St. James. Aconteceu no dia 2 de dezembro de 1983. Ele estava dirigindo seu carro em uma estrada congelada. Era 10h30 da noite e ele bateu, em alta velocidade, numa torre de telefonia. Foi levado de ambulância para o hospital. Foi diagnosticado com lesões graves na cabeça e múltiplas fraturas nos ossos da face. Inclusive, dano severo em seu nariz e bandíbula, assim como profundas lacerações faciais. Devido à gravidade de seus ferimentos, Paul foi transferido para o centro médico Crozer Chesters. E após 10 horas de cirurgias, começou a dar alguns sinais de melhora. Recobrou a consciência e sua recuperação parecia estar se encaminhando. Até no dia 26 de dezembro, quando começou a delirar. E se descobriu que o líquido cefalohaquidiano estava vazando pelos ossos fraturados na base de seu crânio. Os médicos tentaram, sem sucesso, selar os vazamentos por meio de punções lombares diárias. E, finalmente, para drenar o fluido, um tubo de drenagem foi implantado em seu cérebro. Ainda assim, Paul continuou a sofrer com a indrocefalia, que é uma acumulação de fluido nos ventrículos cerebrais. Também desenvolveu meningite espinhal. Como resultado do dano, a glândula pituitária desenvolveu diabetes insípido, que torna o corpo incapaz de conservar água. E o paciente excreta quantidades enormes de urina e sofre de sede extrema. Injeções intravenais foram usadas para controlar o quadro. Os médicos disseram aos pais de Paul que o diabetes insípido persistiria pelo resto de sua vida. E que também sua vida não seria muito longa, já que a meningite e a hidrocefalia não retrocediam. E o paciente Paul permanecia em coma, febril, com a respiração e o batimento cardíaco irregular. Os pais de Wash eram católicos devotos, assim como seus nove filhos, e começaram a oferecer o rosário de cada noite por Paul. E eles dizem, invocamos todos os santos, de todos que podíamos lembrar, para que rezassem conosco por Paul. Bete, sua mãe, diz, eu abençoei com as relíquias de São Pildécimo, de São João Neumann, uma pequena estátua de Santo Antônio, óleo e água benta de Lourdes e Fátima. Quando Paul ainda não mostrava sinais de melhoras, seu pai perguntou, entre os amigos que conheciam, se tinha alguém que eles sabiam que tinha a perspectiva de ser canonizado, e que precisasse de um milagre, um milagre atribuído à sua intercessão. Alguém sugeriu o Padre Pio, e assim os Wash começaram a incluí-lo, colocaram o Padre Pio em suas orações. Assim que fizeram isso, a mãe de Paul notou que o paciente, apesar de continuar inconsciente durante todo o tempo, fazia o sinal da cruz, sempre que o nome do Padre Pio era invocado. A família Wash, então, encontrou alguns santinhos do Padre Pio, que tinha o nome de Vera Calandra, a diretora do Centro Nacional do Padre Pio, que ficava em Norringston, na Pensilvânia. A família, então, fez uma ligação, e Vera Calandra enviou seu marido, Harry, para o centro médico no dia seguinte com uma das luvas do Padre Pio. Quando o marido, Harry, abençoou o Walsh com a luva, nada parecia acontecer. Porém, dias depois, sua mãe notou que algumas medicações intravenosas tinham sido removidas. Disseram-lhe que no mesmo dia da bênção, o diabetes insípido subitamente desapareceu. No entanto, a condição de Paul continuou a piorar. O primeiro tubo de drenagem não estava funcionando, e em 21 de março, um outro tubo de drenagem foi inserido. Esse também não funcionou. A essa altura, os médicos informaram aos pais que seu filho sofreria danos cerebrais permanentes e irreversíveis. O lóbulo frontal do cérebro havia se perdido devido à hidrocefalia. O melhor que os Walsh poderiam esperar era a sobrevivência de Paul em estado vegetativo, numa clínica que cuidasse dele pelo resto da vida. Então, em uma noite, Beth Walsh sentiu um belo aroma no quarto em que Paul estava internado. Ela disse, era como se eu tivesse entrado num jardim de flores. Pouco depois, enquanto ela e sua mãe permaneciam ao lado da cama, Paul sofreu uma convulsão, parou de respirar e foi colocado num respirador. Eles tinham certeza de que o fim chegara para o infeliz rapaz. Porém, depois de quatro dias, Paul começou a respirar sem a ajuda dos aparelhos. No dia 6 de abril, Harry Calandra retornou novamente a Crozer Chester após uma viagem a San Giovanni Retondo, durante o qual ele e Vera Calandra tocaram o túmulo de Padre Pio com uma imagem de Paul. Novamente, então, ele abençoou Paul com a lua do Padre Pio. Subitamente, Paul abriu seus olhos, mas o fechou novamente. Contudo, no dia seguinte, quando seus pais vieram vê-lo, Paul estava completamente alerta e conversando de forma coerente. E, a partir de então, começou a melhorar. Quando seus pais o visitaram, em 22 de abril, um domingo de Páscoa, Paul insistiu. O tio Charlie veio me ver no começo dessa manhã. Paul já não estava na UTI, mas sim em um quarto semi-privado. O outro garoto, que estava no mesmo quarto, confirmou que realmente veio um homem, de fato, visitá-lo naquela manhã. Quando a mãe de Paul perguntou como ele era, Paul relatou que ele era gordo e tinha barba. A mãe respondeu, é, parece ser o tio Charlie, mas não pode ser, pois ele vive fora do estado e eu sei que ele não estava aqui. O colega do quarto disse que o homem, gordo e barbudo, parecia ser um padre. Um padre vestido com uma túnica marrom. Quando acordei no começo da manhã de domingo, vi esse homem de pé ao lado da cama de Paul, olhando para ele e sorrindo. Paul continuou a insistir que o visitante era o seu tio, enquanto sua mãe estava perplexa, já que o Charlie definitivamente não estivera na cidade. E ela não conhecia qualquer padre que usasse uma túnica marrom. Enquanto isso, uma sobrinha de Betty Walsh virou uma imagem um santinho de Padre Pio na mesinha de centro da sua mãe e recolhendo, disse, Olha, o tio Charlie! Quando a mãe da menina ouviu isso, chamou sua irmã Betty para lhe perguntar, Você acredita que o Padre Pio possa ter visitado Paul no domingo de Páscoa? E Paul tenha pensado que era o tio Charlie? A mãe de Paul levou então a imagem um santinho do Padre Pio e dobrou, de forma que Paul só pudesse ver o rosto. Ao mostrar a imagem, ela perguntou, Foi ele, né, que visitou você no domingo de Páscoa? E Paul respondeu, Isso? Esse não é o tio Charlie? Então a mãe pegou e desdobrou a imagem, o santinho. E a mãe disse, Não, não é o tio Charlie. É o Padre Pio. Paul objetou, Você acha que o Padre Pio veio me visitar? Mas ele está morto! Foi essa figura da imagem que me visitou. Mas eu tinha certeza que era o tio Charlie questionado sobre o que o visitante dissera Paul se recordar apenas que ele ficaria ao lado da cama, sorrindo e dizendo, Você parece bem. E foi a recuperação de Paul um milagre? Os médicos Reverie e Nelson, que redigiram o sumário de alta do caso de Paul no Centro Médico Crozer Chester, se recusaram a assinar uma declaração certificando a natureza milagrosa de sua recuperação. Contudo, em uma carta do dia 19 de junho de 1985, um dos médicos do caso, Michael Ryan, que era um cirurgião bucomaxilofacial, escreveu, Eu acreditava, baseado em experiências prévias, que ele não sobreviveria. O fato de que tenha sobrevivido e com um retorno quase completo de suas funções cerebrais é para mim inexplicável em termos puramente médicos e científicos. Acredito que, sem a ajuda de uma influência sobrenatural, Paul estaria hoje morto ou estaria em coma. Naquele mesmo ano, três médicos que verificaram os exames do tecido cortical de Paul e os registros do caso, mas que não tinham realmente tratado durante sua hospitalização, afirmaram que a recuperação do jovem, sem qualquer déficit neurológico, não tinha qualquer explicação médica lógica. Ah, o Padre Pio cumpre a sua promessa. Ah, de que é capaz de fazer mais por seus filhos no outro mundo do que nesse. Quantas e quantas graças, milagres nós temos nessa história. Uma cura maravilhosa de quantas e quantas deficiências, quantas e quantas doenças que o jovem Paul tinha. E o Padre Pio curou. O Padre Pio deixou o aroma, deixou o seu aroma. E a sua mãe, a mãe de Paul, sentiu. O Padre Pio apareceu depois de morto para o Paul. Ao lado da sua cama, ele confundiu com o tio Charlie. Quantas e quantas manifestações miraculosas do Padre Pio. O Padre Pio intercede por todos aqueles que a ele recorrem, com muita fé, com muito amor. Assim também façamos, tenhamos muito amor, muita confiança pelo Padre Pio. e tenhamos sempre como intercessor. E também sempre façamos, sigamos o exemplo de sua vida, tenhamos muito amor pela Eucaristia, rezemos muitos terços, tenhamos um amor pelo nosso anjo da guarda, tenhamos também um amor pelos sacrifícios. Quantos e quantos exemplos podemos tirar da vida do Padre Pio. O Padre Pio é um exemplo intercessor. Ele sempre rogue em terceira por nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse grande milagre do Padre Pio. Mais um dos grandes milagres do Padre Pio. Padre Pio, rogai por nós.